Caros obidenses, caras e caros amigos de Óbidos, quero partilhar convosco esta mensagem de celebração do Feriado Municipal sobre a conquista de Óbidos neste dia em 1148 e que deu origem a este Conselho e região tão reconhecidos. Este ano celebramos em formato de vídeo. Considerando as circunstâncias atuais de pandemia, é importante salvaguardar a nossa segurança. É por este tema que gostaria de iniciar esta mensagem, enviando um cumprimento especial a todos os que sentiram diretamente os efeitos causados pela pandemia. Quero, sobretudo, realçar que os esforços desenvolvidos por todos contribuíram para que o impacto desta pandemia fosse menor no nosso Conselho. Por isso, agradeço aos profissionais de saúde, às forças de segurança, aos empresários e à população em geral, todos os esforços desenvolvidos. Fazendo uma retrospectiva do ano 2021 e para a realidade do Conselho de Óbidos, pouco mais de dois meses após a tomada de posse, perante as circunstâncias vividas, os compromissos assumidos estão mais presentes do que nunca. Sentimos confiança no trabalho realizado neste curto espaço de tempo e na proximidade aos munícipes que queremos que seja uma realidade constante deste Executivo durante todo o mandato. Quero falar-vos dos nossos objetivos para Óbidos, dos nossos compromissos e do que estamos e vamos fazer para os alcançar. Os nossos compromissos assentam na criação de medidas para acelerar o crescimento económico, alicerçado na inovação, na qualidade, na sustentabilidade, que nos permita crescer também em diversidade. Vamos apostar na descentralização das atividades no dia-a-dia do Conselho, fazendo-a chegar a vários pontos do Conselho, com eventos económicos, desportivos e culturais. Procuramos agilizar procedimentos, bem como o tempo de resposta pelo município, através da implementação de ferramentas tecnológicas e a formação contínua dos nossos colaboradores. Temas importantes como a saúde, em que a nossa preocupação constante tem sido o fomento de condições adequadas para os cuidados de saúde da nossa população. Procuramos, desde o início deste mandato, arrancar rapidamente com as obras de requalificação do nosso Centro de Saúde dos Arcos, bem como garantir profissionais prestadores de cuidados médicos. Foi já manifestada também essa nossa vontade ao Secretário de Estado da Saúde em ver definida a localização do novo hospital do Oeste, preferencialmente no nosso Conselho, ou muito próximo deste. Mas, acima de tudo, que o mesmo seja uma realidade em breve e com resposta adequada ao perfil de saúde dos utentes do Oeste. Pretendemos, objetivamente, que este tema tão importante da saúde seja integrado com o bem-estar, trabalhando a vertente da prevenção, através da prática do exercício físico e do apoio psicológico e nutricional. Já o estamos a fazer através do programa municipal Óbidos Mais Ativo e continuaremos a aprofundar esta política de prevenção. Não posso deixar de referir o trabalho realizado, ao qual será dada continuidade no que respeita à rede de percursos pedestres, que serviu à população de Óbidos, mas também aos conselhos vizinhos, num período de confinamento, no qual pessoas aproveitaram para fazer exercício e passeios na natureza. Na educação, estamos a trabalhar na construção de um futuro das nossas crianças e jovens assente na proximidade com os principais agentes educativos. Queremos estar ao lado das associações, das instituições de solidariedade social, das academias, dos agrupamentos escolares, do Ministério da Educação, dos encarregados de educação, sempre com um sentido colaborativo. Pretendemos estar ao lado da escola, fomentando condições para a criatividade e para a inovação. Foi já iniciado o trabalho de definição dos novos parques de jogo, os chamados parques infantis. Queremos que estes locais sejam de diversão, de desenvolvimento psicomotor, de crescimento com brincadeira e bastante atividade física. No que respeita ao turismo, conscientes que os eventos como o Fólio, o Mercado Medieval, o Óbidos Vila Natal e o Festival de Chocolate têm projetado a imagem do Conselho, estimulando-o para o desenvolvimento económico, continuarão a fazer parte da nossa lista de prioridades. Inovar nos eventos existentes, acrescentar novos a esta lista é um dos nossos objetivos e assim continuaremos a surpreender quem nos visita. Apostar no turismo, envolvendo todos os interlocutores, desde os empresários às associações de comerciantes, com o intuito de receber todos e bem. Pretendemos um turismo diferenciado e inclusivo, criando condições para que tal aconteça. Neste assunto, tal como noutros, estamos a envolver universidades, os politécnicos, os seus académicos, e os seus especialistas, para participarem no processo de criação de modelos que melhor sirvam à população. No que a cultura diz respeito, apostamos na criação de centros de interpretação que preservem as nossas raízes e tradições, suportados pela inovação tecnológica. Queremos, rapidamente, dar utilidade ao investimento feito na Praça da Criatividade, que será inaugurada no primeiro trimestre deste ano. É um espaço que trará uma nova dinâmica para óbitos, com diferentes edifícios e estruturas. Teremos um espaço multifacetado, com a capacidade de acolher a cultura, a gastronomia, conferências e congressos, e onde a literatura e o vinho deverão conviver. Temos também os armazéns do vinho Dia da Gorda e a Casa dos Seixos de Amoreira, espaços que, para além da vertente cultural que pretendemos fomentar, terão também o objetivo de dinamização da economia local e desenvolvimento comunitário. Estes espaços serão vocacionados para a criatividade, mas, acima de tudo, para as pessoas. Vamos continuar a apostar nas nossas freguesias, prestando todo o apoio necessário, conjuntamente com as freguesias. Iniciámos já um trabalho da primeira fase de repovimentação das freguesias no nosso Conselho. Vamos olhar para a vida das nossas aldeias, mas, ao mesmo tempo, e porque estamos num território criativo e inovador, usar todas as tecnologias ao serviço da população, apostando sempre na proximidade às pessoas e às suas reais necessidades. Queremos criar condições socioeconómicas, reforçando os incentivos à natalidade e à emancipação, apostando na fixação dos nossos jovens no nosso território, e podermos atrair jovens de outros conselhos. Agradecemos a todos vós, em especial aos colaboradores do município, pois são eles o principal motor desta estrutura e são fundamentais na concretização dos nossos objetivos, que aqui vos apresento. Termino desejando a todos vós um ótimo feriado e um excelente ano de 2022. Um abraço.